Oi, gente. Oi, gente. Boa tarde a todos. Estamos dando início às apresentações orais dos trabalhos de iniciação científica e tecnológica da quinta jornada de integração do Ips. Eu sou professor aqui do Ips de Alegre, Júlio César Machado Batistini. Sou professor da área de infraestrutura. Estou aqui há seis anos no Ips. Eu vou solicitar ao Marcelo, que será o avaliador, para que ele faça a sua apresentação. Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Eu sou o Marcelo, sou ex-aluno de graduação do Instituto Federal do Campo de Santa Tereza, formei em agronomia e, atualmente, eu sou doutorando em fitotecnia na Universidade Federal de Viçosa. Então, gente, só estabelecendo as regras das apresentações, cada apresentador terá oito minutos para fazer a sua apresentação. Certo? E após a sua apresentação, terá até cinco minutos para os questionamentos, as perguntas do caso do Marcelo, que é o avaliador. Está certo? A sequência das apresentações, temos aqui uma lista que foi passada para a gente. Seria, em primeiro lugar, a Ivana, depois a Kathleen, a Oriana, a Sarah e, posteriormente, para o último, a Beatriz. Porém, eu estou observando aqui na lista dos presentes, que parece que a Ivana não está presente, nem a Kathleen. Então, Oriana, você seria a primeira a apresentar. Está certo? Aí você pode seguir as orientações do Douglas, que já explicou como é que você faz, e colocar a sua apresentação aí para a gente. Está certo? Você vai ter oito minutos para apresentar, e após esses oito minutos, até cinco minutos de questões. Certo? No caso, a Ivana e a Kathleen, que seriam as primeiras aí, mas não estão presentes, se elas chegarem durante a apresentação, elas ficarão ao final da fila. Está bom? Fiquem tranquilas, tá? Todos que vão apresentar os trabalhos. Pensem que vocês fizeram os trabalhos e que vocês têm o domínio, né? Então, vocês têm que ficar tranquilos e fazer o que vocês sabem, né? Vocês conduziram o trabalho. Então, fiquem bem à vontade e bom trabalho a todos. Está certo? Oriana, assim que você estiver pronto, você pode iniciar a sua apresentação. Obrigada. Obrigada. Certinho, apareceu para todo mundo? Apareceu. Se você puder, pode começar. Tá ok. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Oriana, eu sou estudante de agronomia do IFES Campos Santa Tereza, e eu vou apresentar o meu trabalho, que foi denominado como Caracterização e Avaliação da Pós-Floração, Maturação e Exigências Térmicas de Cultivares de Uva de Mesa e Sua Influência no Grau Briggs. O meu trabalho, ele busca trazer mais informações sobre as uvas produzidas principalmente na região de Santa Tereza, no Espírito Santo. A resposta da videira aos tratos culturais, como adubação, poda, manejo de irrigação, controle fitossanitário, está fortemente correlacionado com o estágio fenológico da planta, né? E no ato da sua realização. Então, é muito importante que o viticultor conheça... Os diferentes estágios de desenvolvimento da videira que está sendo cultivada, para com isso ele poder programar os tratos culturais e, consequentemente, obter bons rendimentos. Os fatores climáticos influenciam muito no desenvolvimento das videiras. Por isso, nós utilizamos os índices biometeorológicos para estimar a duração de cada fase de desenvolvimento da planta. O teor de açúcar, ele é expresso em Grau Briggs, que é o percentual de açúcar em cada peso de amostra. O projeto, ele se justifica por buscar melhorias na qualidade da produção das videiras da região serrana do Estado do Espírito Santo. O objetivo do projeto foi caracterizar e avaliar de forma comparativa a duração em dias da pós-floração, a maturação e as exigências térmicas em graus dias das cultivares de uva de mesa. Isabel, Isabel Precoce e Niagra Rosada, na região serrana do Espírito Santo. Materiais e métodos. Foi realizada a medição do grau dias e do grau Briggs, desde a pós-floração até a maturação das uvas Niagra, Rosada, Isabel e Isabel Precoce. O grau dia, ele foi somado segundo a metodologia proposta por Vila Nova Etial e a gente adotou a temperatura base de 10 graus. A medição do grau Briggs foi realizada com o auxílio de um retratômetro e foi utilizada a média do grau Briggs por dia para comparação com os graus dias. As características avaliadas. Nós observamos a medição do grau Briggs e grau Dias a partir da pós-floração até a maturação e qual foi a interferência do grau Dias e do grau Briggs. Resultados de discussões. Foi possível observar que a uva Niagra Rosada e a Isabel demoraram aproximadamente 100 dias a partir da pós-floração até atingir a maturação ideal para a colheita. E, como esperado, a uva Isabel Precoce acabou demorando 88 dias. Só que aí a gente pode perceber que houve uma diferença de apenas 12 dias entre a maturação da Isabel e a Isabel Precoce. Sendo que a diferença correta, digamos assim, seria de mais ou menos 35 dias. Só que isso acaba se justificando pela diferença de dias em que uma e outra foi podada. Também observamos que em dias mais frios e chuvosos, houve um declínio no grau Briggs. Um pequeno declínio. Isso acontece porque a uva é uma fruta que na fase de maturação é muito sensível à água. E aí a absorção de água pela planta é muito rápida. E com isso acaba causando a diminuição do açúcar nas bagas. E, por último, a gente observou que o total de graus dias acumulado para as variedades Isabel e Niagra Rosada foi de 1136 e a da variedade Isabel Precoce foi de 984. Aqui nós temos os gráficos. É possível observar através desses gráficos a comparação do grau dia e o grau Briggs a partir da pós-floração até o momento da colheita. Nesse primeiro gráfico entre a Isabel e a Isabel Precoce e aqui em seguida a Niagra Rosada. E como já dito, é bem nítido, a gente percebe bem nitidamente a partir desses gráficos que essa queda acentuada em dias mais frios e chuvosos do grau Briggs. A gente pode concluir que as uvas Niagra Rosada e a Isabel demoraram 100 dias para atingir sua maturação completa, enquanto a Isabel Precoce demorou 88 dias. E o total de graus dias acumulado para as variedades Isabel e Niagra Rosada foram de 1136 e da variedade Isabel Precoce foi de 984. Eu agradeço ao CNPq pela bolsa concedida e pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa científica. E aqui, para finalizar, eu tenho algumas fotos do experimento. Logo no início da pós-floração da uva Niagra Rosada, a pós-floração da uva Isabel Precoce, o início da maturação da uva Niagra Rosada e a maturação completa da uva Isabel. Obrigada. Oriana, parabéns pelo trabalho. Vamos abrir agora a sessão para o Marcelo poder fazer a sua avaliação. Marcelo, fique à vontade. Parabéns, Oriana, pelo trabalho. É interessante quando vocês fazem esses trabalhos regionais, né? Visto que, eu acredito que você deve ser de Santa Tereza mesmo, não é? Sim. E é a sua primeira iniciação científica? Isso. Então, parabéns, né? É o início aí da sua jornada, né? Um trabalho bem aplicado aí à região. E aí, assim, eu fiquei com algumas dúvidas com relação... Você coloca assim, lá na metodologia. Com base, foi baseado como a temperatura de 10 graus como base. O que seria isso? No caso, a gente utiliza uma temperatura base para fazer o cálculo do grau de dias, né? E aí, a temperatura base que eu utilizei, conforme o clima daqui da região mesmo, eu utilizei como 10 graus. Entendi. E aí, com relação ao número de plantas, essas questões, como você fez? Você avaliou em uma planta, em 10 plantas, em 5? Como que foi? Então, eu fiz da seguinte forma. Eu coletei 10 bagas dentro de um plantio, no caso de cada variedade. E aí, eu fiz uma média do grau Brix através dessas 10 bagas. Ok. E agora, uma pergunta mais prática. Eu não sei em que período exatamente você está. Mas, assim, quais fatores climáticos você atribuiria, né? Essa questão de você concluir que são 100 dias para alguns cultivares e a precoce, ela foi, se eu não me engano, 11 dias. O processo se antecipou em 11 dias. No caso, qual que é a diferença, por exemplo, de postergar ou atrasar? Ah, por exemplo, nesse ano aí foi com 89 dias. Mas poderia chegar 85, 80? Quais fatores climáticos iriam influenciar nisso? Olha, a temperatura é o fator principal que acelera o desenvolvimento de maturação, né? Da uva. E, assim, chuva não acaba atrapalhando, como eu disse, né? Acaba atrapalhando o processo de maturação. E o fator climático principal mesmo é sol e temperaturas mais altas na fase de maturação. Ok. Não sei se foi essa pergunta. Sei, sim. Agradeço aí, esclareceu minhas dúvidas. Muito obrigada. De nada. Parabéns. Obrigada. Então, obrigado aí novamente, Oriana, tá? Seguindo a sequência das apresentações, tá certo? Após a Oriana, quem será, quem fará a próxima apresentação, será a Sara Cristina Pereira. Sara, sai, fica à vontade, tá, de apresentar o seu trabalho. Você tem oito minutos para apresentação, mas cinco para questionamentos após a sua apresentação. Ok. 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 Apareceu certinho? Ele não tá aparecendo tela cheia ainda, não. Não apareceu tela cheia. Não. Júlio? Sim? Só uma informação. Parece que tinha uma outra aluna que foi realocada para essa sala. Tá? Aí o pessoal da coordenação me falou que ela pode apresentar aí sim, tá bom? Ah, sim. Tudo bem. Ela falou no início das apresentações aqui, mas como ela falou também que eu tava pra apresentar amanhã, eu falei que era melhor deixar pra amanhã. Seria certo, mas já que você tá falando, tudo bem. Depois ela apresenta, então, ao final das outras apresentações. É, né? Ela tá na sala ainda? Deixa eu ver aqui. Agora eu não me lembro o nome dela, certo. Eu acho que ela não tá na sala mais não. É Isabelle o nome dela. Isabelle, né? Ela não tá na sala não. Bom, então o Sal já saiu, não tem muito o que fazer. Mas, se aparecer aí falando aquilo, eu vou avisar a Márcia. É Isabelle? Isso. Isabelle Reboli. Ah, Isabelle Reboli. Tá. Reboli. Tá, eu falo com a Márcia aqui, aí que coisa ela realoca pra amanhã. Deixa eu ir lá, então. Bom trabalho pra vocês. Valeu. Ô, Sara, agora tá ok. Fique à vontade. Tá ok? Fique à apresentação. Bom, boa tarde. Meu nome é Sara. Eu sou estudante do curso superior de Ciência e Tecnologia e de Alimentos do IFES Campus Venda Nova. E eu trago um trabalho com o título O Perfil Quimiométrico do Café das Montanhas do Espírito Santo. Bom, a introdução justificativa do meu trabalho se dá porque a gente sabe que a região serrana do Espírito Santo, ela tem particularidades únicas, né? Como relevo, topografia, fatores climáticos, fatores genéticos e o saber fazer local, a cultura local da população aqui da região serrana do Espírito Santo, no que diz respeito ao desenvolvimento da cafeicultura. Uma coisa que a gente também tem uma certa vantagem é que todo o território do Espírito Santo, ele está inserido dentro do bioma da Mata Atlântica, né? Como vocês podem ver na figura ao lado, isso também traz algumas caracterizações que favorecem o cultivo dessa planta aqui no estado. A gente é conhecido como corredor ecológico devido a esse fator. A gente sabe também que o Espírito Santo, ele é o segundo maior produtor de café do Brasil. Então, a produção, a cafeicultura no estado é muito importante. Porém, o café, ele passa por várias etapas, né? O plantio, a colheita, o processamento dele. E assim como qualquer outro grão, o café, ele tem processos, ele tem fatores químicos dentro dele, que se não forem bem controlados, pode trazer e pode alterar a qualidade sensorial dele ao final, né? Um exemplo que eu dou aqui é quanto à germinação do fruto. Porque quando a gente bota esse grão em contato com uma grande atividade de água, pode acontecer a germinação, o que vai até alterar significativamente a sua qualidade final. E sem contar que cada região, cada estado, tem os seus métodos de cultivo do café, tem o seu jeito de fazer, o que também influencia nas características finais desse produto. Vendo por essa razão, sabendo que o Espírito Santo, ele é o maior produtor de café do país, a gente também vale ressaltar que aqui a região serrana entrega cerca de 153 mil pessoas nessa área. Então, assim, é muito forte o comércio aqui. E desses empregos, dessa variação, a gente pode dividir em dois grupos, onde 10% de produtores de café contém propriedades maiores que 50 hectares e 90% são produtores com propriedades menores que 50 hectares. A partir daí, a gente conclui que o que predomina aqui é a economia e o trabalho familiar. Então, a gente sabe que aqui existe uma porcentagem muito grande de pequenos produtores. E vendo essa lacuna, a gente tentou, tentou não, a gente trouxe através da pesquisa, tentar suprir esses procedimentos e tentar ajudar o produtor a tornar seu café com mais qualidade e acompanhar todas as etapas dele e mostrar para ele que o controle de qualidade é, sim, importante. Então, a gente fez análise de espectrometria de infravermelho médio dos cafés fermentados dos montéis do Espírito Santo. A nossa metodologia se deu com a colheita desses cafés, né, desses seis municípios, das regiões sudoeste serrano do Espírito Santo, né, que foram Venda Nova do Imigrante, Laranja da Terra, Vargem Alta, Conceição do Castelo e Bitirama e Pancas. Dentre essas colheitas, a gente teve duas variedades de café, que foi o Conilô e a Arábica. A partir disso, essas amostras foram torradas em torratores a 200 graus, de 8 a 10 minutos. A gente definiu a torradela com intensidade clara, então os cafés foram moídos e de cada amostra coletada, a gente fez a triplicata delas para que fossem realizadas as reflectâncias difusas nos espectros. As características avaliadas nesse trabalho foram os dados quimimétricos e as análises estatísticas dos dados. Nesse primeiro gráfico aqui, eu trago para vocês o perfil espectral das amostras analisadas. Em primeira instância, a gente fez um banco de dados com todas as amostras de cafés colhidos, né, e montamos esse espectro para vocês, o que foi muito satisfatório para a gente. Por quê? Todos os cafés mantiveram o mesmo perfil espectral. Porque quando a gente analisou, a gente procurou os compostos do que existe no café, né, que é cafeína, lipídios, celulose, sacarose, e todos eles mantiveram o mesmo padrão. Algumas reflectâncias tiveram uma intensidade diferente que abaixo ela explica. Como pode observar, todas as amostras analisadas apresentaram o mesmo perfil espectral, definindo apenas da intensidade de algumas bandas, relativa à reflectância de algumas faixas específicas no comprimento de ONU. Então, pode ser que algumas faixas, o próprio equipamento não conseguiu analisar direito e trazer essa perfeição, o que diz respeito ao perfil espectral. Aqui, de fato, o que a gente analisou, que é o IPCA, que é o principal componente da análise, os demais municípios, a gente não conseguiu uma correlação satisfatória que eu conseguisse trazer para vocês e explicar com mais precisão. Por essa razão, eu peguei essas duas áreas, né, que foram o Ibitirama e o Laranja da Terra, que a gente conseguiu comparar e fazer esses gráficos para vocês. O que eu quero explicar é que cada ponto desse é uma triplicada. Então, quanto mais próximo esses pontos estiverem entre si, mais próximo e mais semelhante são as suas composições químicas. E, consequentemente, é um café que manteve o controle de qualidade e manteve sua qualidade sensorial ao final do tratamento. E como vocês podem ver, a gente tem PC2, onde o PC1 é o nosso eixo X e o PC2 é o nosso eixo Y. Então, em PC1, 80% e em PC2, 7%, a gente teve uma satisfação muito grande com os cafés Laranja da Terra. Porque, como vocês podem observar, eles tiveram uma maior similaridade entre si e se concentraram mais na região positiva do gráfico. Assim como no outro gráfico, em PC1, uma porcentagem menor, né, que a gente teve o PC1 em 54% e PC2 em 13%. O Laranja da Terra também manteve essa similaridade. Em contrapartida, os cafés de vitirama manteram essa distinção um do outro. O que a gente conclui é essa diferença dessa composição química, esse distanciamento, no que refere à composição química do café Laranja da Terra. A partir disso, a gente conclui que, a partir da técnica de PCA, foi possível identificar que as regiões como Laranja da Terra possam resultados satisfatórios. Resultado de uma boa conservação, composição química e com vantagem satisfatória no que diz respeito a registro geográfico. Através desse gráfico, a gente pôde comprovar que todos os cafés mantêm a mesma composição química, como naquele perfil de espectáculo que eu mostrei para vocês, eles seguiram o mesmo perfil. Mas, através desse outro, dessa análise de PCA, a gente conseguiu compreender que os da Laranja da Terra, eles tiveram uma melhor aproximação e uma melhor conservação, tendo essa aproximação química mostrada pelo gráfico. Então, a gente conclui que a conservação e o controle de qualidade dele foi melhor e a gente conseguiu comprovar através da análise de PCA. E, em agradecimento, eu agradeço à WIFC pela bolsa concedida e pela oportunidade de ingressar no ramo da PCA científica. Aqui eu trago para vocês algumas referências bibliográficas que eu trouxe para a confecção desses gráficos. E é isso. Boa tarde. Ok, Sara. Parabéns pela apresentação. Vamos abrir aí os cinco minutos para o Marcelo poder fazer os seus questionamentos. Marcelo, fique à vontade. Ok. Sara, primeiramente, parabéns pela apresentação. Qual a pergunta? Você está em qual período? Eu estou no sexto período. Assim, eu fiquei muito encantado pelos gráficos que você conseguiu fazer. Não sei se alguém te ajudou com essas análises. São análises realmente difíceis, essa questão de PCA. Então, ficou bem legal. Até a questão de traçar esse perfil também é algo complicado. Você conseguiu fazer essas análises ou alguém te ajudou? Como é que foi isso? O perfil espectral eu consegui fazer. Aí eu montei a tabela de dados e mantei para mim a professora de química orgânica. Aí ela que montou o perfil para mim. Mas a coleta e transformar esses perfis em números para que ela conseguisse traçar esse perfil foi todo eu que fiz. Sim, muito legal. E com relação aos aspectos mais práticos, como que você se baseou para escolher essas regiões, esses municípios específicos e esses produtores? Como que você chegou até ele? Como que foi? Quanto um pouquinho mais sobre essa questão metodológica? Os produtores, a gente tem um projeto porque eu sou bolsista do LAP. O LAP, que é o Laboratório de Pesquisa e Análise de Café aqui do IFES. E ele é bem conhecido aqui na nossa região. Então, assim, os produtores, eles trazem os cafés para a gente, para a gente fazer análises sensoriais dele e dar notas. Falar qual a característica sensorial, qual a atribuição de ponto que o café tem. E a partir daí a gente consegue fazer essas análises para traçar esse perfil e dizer assim. Porque a gente faz um acompanhamento. O produtor que tem interesse, a gente vai até a propriedade e dá algumas orientações para melhorar o plantio, melhorar a pós-colheita e alguns desses trazem o retorno e continuam com a gente. Aí é a partir dessa interação entre IFES e produtor que a gente consegue esses cafés, faz essas análises sensoriais dele, que vai ser o trabalho da Isabel, que ela vai apresentar lá. E a gente querendo aprofundar mais, entender mais a composição química desses cafés, que a gente partiu para traçar esse perfil quimio-métrico dele. Ok, entendi. Então, geralmente, se a gente considerar, são alguns produtores que têm uma preocupação maior com a qualidade do café. Porque já que são produtos que vão até vocês, então é alguns produtores que viram um nicho de mercado, um café de maior valor. algo nesse sentido, assim, não é, não tem uma discrepância entre, você tem regiões que têm alguns produtores menores, ou que não têm tanto nível tecnológico, e outra região você tem um nível tecnológico maior. Então, como se fosse assim, uns produtores que têm alto nível tecnológico de laranja da terra, outros de venda nova e assim por diante, né? Mais ou menos isso? Assim, seu áudio travou um pouquinho, eu não consegui compreender bem. Mas o final que eu entendi, a gente trabalha com todos os tipos de produtores. Tanto esses produtores com alto nível tecnológico, empregados na fazenda, quanto produtores que estão iniciando agora o plantio do café e querem aumentar a sua safra. Eu não sei se foi isso que você quis perguntar. Ah, ok. A minha dúvida era mais questão do nível tecnológico do produtor, né? Porque, assim, a gente sabe que tem produtores com café que eles trabalham explorando simplesmente, às vezes, produção, tem outros que trabalham com menos área, mas explorando uma qualidade, né? Então, não tem essa distinção. São produtores aleatórios que chegam até... Exatamente. Geralmente, a base que eles têm para procurar a gente é, exatamente, é devido ao concurso de café que tem no Estado, eles trazem o café para a gente e pedem para a gente fazer a análise sensorial dele, provar esse café, e a partir daí a gente começa a nossa pesquisa, né? A nossa troca de informações com eles. Ok. Para mim ficou claro aí, parabéns, mais uma vez. Obrigada. Então, tá, joia, Sarah. Obrigado pela apresentação, tá? Seguindo a lista de apresentações, agora vamos para a Beatriz Moura. Beatriz, sim, se você estiver disponível, né? Pode fazer aí a sua apresentação. Você tem oito minutos para apresentar, tá? E mais cinco, né, de perguntas do Marcelo após a sua apresentação. Fique à vontade. Apareceu para vocês? Apareceu, mas ela, você consegue maximizar ela, fazer a tela inteira? Não, é porque está em PDF. É. Mas o Marcelo falou que dava para ver normal. Tranquilo. Não, tudo bem. Então, pode fazer a sua apresentação. Fique à vontade. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Beatriz, eu sou do curso de agronomia aqui do IFES Campos Itapina. Nosso trabalho foi tipo de beneficiamento e secagem, influenciando os parâmetros fisicoquímicos de diferentes pônes de café com nilão. Trabalho foi composto por mim, Beatriz, meu orientador, Gustavo, Lucas, Daniel, Sara e a Irani. Ai, gente, tá... Só um minutinho. Bom, a introdução. O Estado do Espírito Santo, ele é o segundo produtor brasileiro de café e o maior produtor do café com nilão. Porém, muitas pesquisas ainda não têm voltado para o café com nilão. A maioria das pesquisas é para o café arábica em relação à pós-colheita. Os cones que apresentam variabilidade quanto às características produtivas e a compulsão química dos grãos. Bom, normalmente, os produtores trabalham com dois tipos de beneficiamento, que é o natural, na qual os frutos são colhidos e são secos naturalmente, que é o que predomina nos cafectores, só que muitas vezes essa associação está associada à baixa qualidade dos grãos, e também tem o via úmida, na qual o processo, os frutos vão ser lavados e descascados, retirando, assim, as impurezas e os grãos defeituosos. O processo de secagem que predomina nos cafectores é o secado rotativo, só que o grande problema que eles estão tendo é que muitos querem que esse café seque mais rápido para evitar fermentações, só que com a secagem, com o aumento dessa temperatura, eles acabam influenciando no grão do café, então acabam prejudicando na qualidade da bebida final. E a secagem de fruta e café em terreiro suspense é coberta por lona plásticas, tendo associado a melhoria na qualidade sensorial. Então, o nosso trabalho vai ver se realmente influencia o tipo de secagem na qualidade final do produto. E também os fatores de pós-colheita, se eles podem influenciar na composição química dos grãos. O objetivo do nosso trabalho foi a ligação de medicamento e secagem e sua influência nas características fisico-químicas dos grãos, beneficiados de diferentes clones de café com nilon. O nosso trabalho, o experimento, ele está montado na Fazenda Experimental de Marilândia, lá no Incapé. A variedade de estudo é 8.1, 32, que é uma variedade nova. Essa variedade é composta por nove clones, porém, em estudo, a gente só estudou seis tipos de seis clones, que foi o 300, 301, 302, 304 e 305. A lavoura, ela foi implantada em 2010, com espaçamento 3 por 1, e o manejo e a pó dela é feita de acordo com a recomendação. Os frutos, como podemos observar aqui na figura 1, eles foram colhidos dos seis cones quando estava 80% de maturação. Na figura 2, a gente tem a foto da lavoura, que está lá no Incapé de Marilândia. A gente fez dois tipos de beneficiamento. Nós fizemos o seco natural, que é o que predomina, na qual não passou por nenhum processo, do jeito que foi colhido, ele foi para a secagem. Nós fizemos, conforme a figura 3, o lavado e descascado, na qual a gente pegou os grãos, lavou e descascou ele. E também fizemos três tipos de secagem. O terreiro suspensa, o terreiro de cimento e a estufa de circulação forçada, na qual a gente mantém postante a temperatura de 60 graus. Aqui está a foto do terreiro suspensa, que foi lá no IFES mesmo feito o tipo de secagem, tanto no de chão como no terreiro suspensa. As análises fisicoquímicas foram feitas no laboratório do IFES, Campos e Capina, e a análise estatística que a gente usou foi o DIC, fatorial tipo, na qual a gente utilizou o clone, beneficiamento e secagem, e foi feito três repetições de cada tratamento. Aqui a gente foi feita as análises fisicoquímicas de pH e acidente do lábio total, conforme a figura 4. Na figura 5 é condutividade elétrica, na figura 6 foi lixo e viação de potássio, e na figura 7 a gente fez sólidos e solúveis totais e o TO de síntese. Resultado, a gente pôde observar que o pH não diferenciou estatisticamente entre os cones no beneficiamento natural, já no lavado e destascado houve diferença. Por quê? Devido à retirada dessas impurezas, quando passa pelo processo de lavagem, a gente acaba tirando os grãos defeituosos e os grãos verdes, os grãos que não foram bem drenados, devido boiar, então acaba retirando esse tipo de grão. Já no natural, ele vai com todos os tipos de grão. E a gente percebeu também que o terreiro suspense, ele apresentou maior valor de pH. Então a gente percebeu que a temperatura, ela influencia muito no processo final da qualidade da bebida. Nas acidez de glóbulos totais, a gente percebeu que o café natural, ele apresentou maior valor, conforme concordando com o pH, que ele apresentou menor valor. Então deu uma investida nesse valor. A gente percebeu também que o clone 2, ele foi o que deu uma diferença muito grande nos demais clones, que deu os maiores resultados. Então, podendo haver uma variabilidade genética nesse tipo de clone. E a estufa, ela apresentou o maior valor de acidez titulada. Concordando novamente que a temperatura, ela pode influenciar no produto final. A condutividade elétrica, a gente observou que o clone 1, 2 e 3, o beneficiamento lavado e descascado, ele foi menor do que os demais clones. E isso pode acabar comprometendo a membrana do grão. Então é o ideal que seja menor. Porque quanto maior a condutividade elétrica, assim como a listiviação de potássio, mais baixa vai ser a qualidade final da bebida. E a gente observou também que a estufa foi o resultado que deu os valores maiores do que todos. Conforme a gente pode ver, em cada média, foi o que deu maior resultado. Então, comprovando novamente que a temperatura era influenciada. E na listiviação de potássio, o clone 1, 2, 3 e o 5 tiveram menor listiviação de potássio no beneficiamento lavado e descascado. Já o clone 2, novamente, ele foi o clone que diferenciou dos demais no beneficiamento natural. Então, comprovando novamente que futuramente pode haver um estudo melhor na parte de variabilidade genética desse clone. A estufa também foi que teve maior listiviação de potássio, assim como condutividade elétrica. Então, a gente percebeu que a estufa está influenciando nas membranas dos grãos. O sólido e solúveis totais. O clone 2, como podemos observar novamente, ele foi o que teve maiores valores de sólido e solúveis totais dos demais clones. No beneficiamento natural, foi o que teve maior resultado do que o lavado e descascado. Isso pode estar relacionado à retirada dos grãos defeituosos. Como no natural não tem essa retirada, então pode ter que influenciar no sólido e solúveis totais. E devido também ao beneficiamento lavado e descascado, a gente retirar a parte de sacarose e frutose, acaba deixando que o sólido e solúveis totais tenha o menor resultado. Já o telô de cinza, a gente observou que o cone 1 teve mais telô de cinza, bem destacado aqui, principalmente no beneficiamento natural. E a gente pôde observar também que com a elevação, quanto maior for a quantidade de telô de cinza, menor vai ser, vai ter mais impureza, sendo assim, vai ter menos qualidade no produto final. Bom, a gente pôde concluir que os clones, o clone 2, principalmente, ele apresenta variabilidade genética em relação às análises fisicoquímicas. Ele foi o que se destacou, diferente dos demais clones, que ele apresentou menor valor de pH, menor estiviação de potássio, condutividade elétrica e maior acidez titulada de sólido e solúveis, podendo ser um clone para futuros estudos em relação à variabilidade genética. E o beneficiamento lavado e descascado e a secagem terreiro suspenso, ele proporciona melhores resultados na característica fisicoquímica dos grãos de café com limão. Ressaltando que vale lembrar que, em referência a qual vai ser o melhor tipo de bebida, vai depender muito do paladar de cada pessoa. Alguns vão preferir um café mais ácido, outros mais adocicados, então, influencia muito o paladar das pessoas. E eu agradeço ao IFES pela bolsa concedida e pela oportunidade de atuar na pesquisa científica. Aqui estão algumas fotos do experimento, como podemos ver na figura 14, a secagem das amostras, o terreiro de chão e na espufa, foram pesados periodicamente. Aqui está sendo o preparo das amostras para poder ser armazenada para fazer as análises fisicoquímicas. E aqui as fotos das análises fisicoquímicas que foram feitas no laboratório do IFES, na positapina. Essa foi a referência que contribuiu para essa apresentação e agradeço a atenção de todos. Parabéns, Beatriz. Vocês treinaram bem as apresentações, então, todo mundo cravando no tempo e dos oito minutos. Aqui, Marcelo, fique à vontade para fazer as suas contribuições com o trabalho da Beatriz, está certo? Ok. Então, primeiramente, parabéns pela apresentação, Beatriz. E aí vamos aos questionamentos. O primeiro que você coloca é que o Clone 2 teve as melhores características. Pensando nisso, se você fosse uma produtora ou você, como agrônomo, recomendaria para um produtor somente plantar o Clone 2? Não. Por quê? Por quê? Primeiramente, porque a variedade da centenária que a gente usou é uma centenária tardia. Então, para ele colher, possivelmente, as etapas durante talhões, tipo, colher... Por exemplo, se ele plantasse tudo um Clone só, tudo um Clone tardio, provavelmente, ele não teria mão de obra para colher tudo no tempo certo. Então, poderia passar o tempo de maturação ali no pé. Então, eu recomendaria ele colher um precoce, um intermediário e um tardio. Mas, mesmo assim, não somente o Clone 2, porque a gente não sabe também em relação à produtividade dele. Se ele produz bastante para, tipo, compensar o gasto dele. Sim. E aí, tem uma outra questão que ainda é muito importante. É a questão do seguinte, você não pode plantar só um Clone em um único talhão por conta de cruzamento, essas coisas. Para ocorrer um cruzamento adequado, para ter uma boa produtividade, é necessário mais de um Clone. Às vezes, quatro, cinco. Então, isso daí é algo muito importante. Às vezes, tem um Clone que é muito produtivo, tem as melhores características, mas, se a gente só plantar ele, vai declinar a produtividade. E aí, precisa desses mais planos para cruzamento. Então, seria isso. Você conseguiu me compreender? Sim. Beleza. Eu acho que, com relação ao seu trabalho, seria mais essa pergunta mesmo, sabe? Porque o trabalho foi bem esclarecedor, eu acho que você passou as informações, foi claro aí as suas análises. A questão que você coloca aí, que não tem como saber, se, embora tenha tido algumas características consideráveis do Clone 2, a gente não pode dizer que ele é o melhor, justamente, você falou. É necessário fazer uma análise com relação a sabor e observar, né? Se realmente tem algumas características que é desejável, mas o consumidor, ele vai querer isso? Essas características, exatamente? E ainda tem a questão que o Conilon tem muitas clones ou muitas variedades que não tem um aspecto tão palatável como o Arábio. Então, às vezes, é necessário fazer uma mistura, né? Tem essas questões. E aí, com relação aos métodos que você utiliza, você acha que hoje você utilizar um método para secar de forma mais tecnificada do que o convencional, que muitas vezes é só feito em secador ou uma maneira mais rústica, vale a pena para o Conilon? Você vai ter um mercado que vai pagar mais por isso? ou o que você pensa sobre isso? Bom, a questão do método mais justificado, exemplo do secador, seria que a gente não teria influência dos fatores climáticos. Por exemplo, se a gente pegar um período de chuva, acabaria não influenciando ali. Só que, em relação ao mercado, se vai atender, a gente teria que analisar se realmente compensa a gente só secar, por exemplo, um secador, que vai ter energia, vai ter esse gasto, e também na qualidade do produto final. Por quê? Às vezes acaba secando muito, então acaba tendo perda da massa, então o produto final vai estar um pouquinho mais leve. Então seria fundamental saber o tempo certo para não passar, e não passar demais, não deixar o café também molhado para não ter fermentação. Só que a gente percebeu nesse trabalho que o terreiro suspense teve os melhores resultados. Sim, é. Assim, eu entendo, né? até já li trabalhos com relação a isso, com relação a, assim, você fazer um terreiro suspense, você realmente tem uma qualidade maior do café, mas a gente sabe que no mercado do Arábica, realmente você recebe a mais por isso, por você fazer um café de qualidade. Mas, assim, o meu questionamento é no seguinte sentido. Para o café com nilão, o produtor, ele tende a receber a mais por entregar um produto de maior qualidade ou simplesmente ele vai estar gerando um produto de maior qualidade, mas muitas vezes ele não vai ser remunerado por isso a mais. É mais nesse sentido que eu te perguntei. O objetivo da nossa pesquisa seria entregar um café de maior qualidade e receber também por isso. Porque, como você falou, a gente vê isso só no Arábica, mas aqui no Espírito Santo, o maior produto, ele produz mais por nilão. Então, a gente quer meio que inverter isso. Não é só o Arábica que vai produzir melhor qualidade e receber bem, mas sim também o Corlinão. Então, esse que é o objetivo do nosso trabalho, é mostrar uma forma correta pós-colheita e ter um café de qualidade e o que a gente almeja também é eles receberem por essa qualidade. Entendeu? Tá certo, então. Obrigado, Beatriz. Mais uma vez, parabéns. Obrigada. Bom, Beatriz, parabéns novamente. Então, gente, teria mais duas apresentações, a Ivana e a da Kathleen, mas, pelo visto, elas não estão presentes. Tá certo? Achei bastante interessante a apresentação de todos os trabalhos aí, culturas com alto valor econômico aqui no nosso estado, uva, café. As meninas apresentaram uma boa desenvoltura, apresentaram conhecimento sobre o assunto. Aí, a gente fica vendo vocês apresentando, fica relembrando, né, quando apresentava os trabalhos lá de iniciação científica. E apresentar o trabalho no dia, já estava três dias sem dormir, ansiedade, aquela pressão, frio na barriga. Depois que você faz a apresentação, dá aquele alívio, né? Marcelo sabe como é que a letra passa por várias vezes também, né, Marcelo? Mas é isso aí, cara. Esses eventos são muito importantes, né, para inserir, né, o aluno na questão de pesquisa, né, desenvolver novas pesquisas, aprimorar tecnologias, né? E lógico que o objetivo principal sempre é, né, fazer essas pesquisas e expor, né, permitir que essa pesquisa chegue, né, ao produtor, né, que vai realmente aplicar. Tá? Então, foi bastante interessante, né, do meu ponto de vista, de você e dos trabalhos, né, e vocês estão todos de parabéns. Marcelo, se quiser fazer algum comentário, né, fique à vontade. Sim, você falando isso, Júlio, eu justamente pensei a mesma coisa, como que era difícil, né, a gente se preparava vários dias, não dormia, era algo realmente deixar a gente nervoso. Na minha época, ainda tinha a questão que era no, em outro campo, né, essas apresentações, era de forma presencial, então dava mais frio na barriga ainda, mas é uma coisa que a gente vai aprendendo mesmo, né, eu acredito que, talvez, a Oriana, né, que ela falou que é o primeiro trabalho, eu não sei se as meninas, as outras duas, Beatriz e a Sarah, já fizeram mais trabalhos, mas é um começo, né, a gente vai colocando sempre um tijolinho para tentar melhorar, né, então vocês estão de parabéns aí, dentro da iniciação científica, vocês estão fazendo os trabalhos legais, que é o objetivo do Instituto, né, as pesquisas aplicadas na região de vocês, então isso acaba sendo bem interessante, então continue assim, continue evoluindo, se hoje vocês fizeram um trabalho X, amanhã vocês vão ler, vai chegar assim, nossa, não tá bom, eu posso fazer melhor ainda, e isso é uma evolução, e sempre quando a gente vai ler um trabalho antigo nosso, a gente vai achar que tá ruim, e que a gente pode melhorar, e isso é um sinal que a gente tá crescendo. E é desse jeito. Aqui, mas então, alguém quer falar alguma coisa, os apresentadores aí, querem comentar alguma coisa? Não? Então, gente, eu vou convidar o Douglas, né, que tá no nosso suporte pra gente ir, pra encerrar a sessão, né, porque já foram feitas as apresentações, não tem mais nenhum trabalho. Ô, Júlio, só te interromper, desculpa, eu queria saber o seguinte, esses demais apresentadores, como eles não estiveram aqui hoje, vai ser marcado pra outro dia, ou simplesmente não vai ser apresentado? Provavelmente não vai ser apresentado, né? Não sei te informar, com certeza, né? Tô aqui procurar saber com o Gustavo depois, ou o Haddad, tá? Mas a nossa função é conduzir essa sessão, né, e apresentou, tá apresentado, quem não apresentou, aí depois eu não sei como é que vai ser, tá? Sim, então seria somente esse momento mesmo, às 14, das 16 às 15 e 30. Exatamente. Como não tem mais, as outras duas apresentações não estão, os componentes, né, os apresentadores não estão na sala, então não vai ter, né? E aí, Júlio, tudo bom? Vinícius, fala, Vinícius. Sim, na hora que você falou da lista, eu acho que minha internet tinha falhado, eu não tinha ouvido você falar meu nome, lá no site, tá dando que a minha sala é essa pra me apresentar de quatro às cinco e meia. E aqui, ô Vinícius, a lista que eu tenho aqui, até o Douglas mandou uma mensagem pra mim, falando que minha apresentação se iniciava às cinco e meia. Porque a lista que eu tenho aqui, além das três meninas que apresentaram, tem a Luana, Luana Pai, a de Oliveira, e a Kathleen Silo de Oliveira. São cinco apresentações que teriam nessa sala. Sua sala, será que não é a seguinte não, das 17h30? Não, aqui tá D5 de 16h a 17h30. Deixa eu dar uma olhada aqui. Naquela lista que foi mandada pra gente acessar, no caso. Deixa eu dar uma olhada aí. Só um, desculpa interrupção, você tá na minha lista, Vinícius, que é das 5h30 mesmo. É, é porque lá onde eu recebi a informação tava aparecendo de 4h a 5h. Então, tá resolvido, Vinícius? Não, tranquilo, beleza. Tá, obrigado, Felipe, pelo esclarecimento aí. Valeu, um abraço. Valeu. Então, Douglas, Douglas, o forte tá aí presente pra poder encerrar a sessão? deixa eu ver se eu consigo chamar o Douglas aqui. Ele respondeu que sim, parece que a partir do momento que a gente iniciou a apresentação, o Douglas somente vai estar no chat, pelo que ele falou. Ah, sim, então tá. Então, ô Douglas, você pode encerrar a sessão pra gente, por favor? É, agora, tá. Beleza, o Marcelo, eu não tinha visto, ele tá falando no bate-papo ali agora. Isso, exatamente, ele tá mandando as mensagens. Mas, vou, então, enquanto isso, ele vai terminando aí, vou me despedir de vocês também, né, foi um prazer aí. Júlio, espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades aí, tá bom? E, as meninas aí também que continuem suas vidas aí na iniciação científica, batalhando, que com certeza é uma experiência muito interessante aí dentro da graduação. Tá, tá ok, Douglas. Estamos aguardando, Douglas. Tá, Tchau, Tchau, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto